Em Itueta, uma parceria entre as Forças de Segurança, Prefeitura e Defesa Civil do Estado realizam nas escolas da cidade ações que instruem funcionários, professores e estudantes sobre como agir em caso de perigo real, em decorrência de ocorrências de ataque às instituições. Vamos ver aqui a reportagem, pode balançar. Ofertar conhecimento por meio de palestra. Foi esse o motivo da presença da Polícia Civil, dos militares, da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros na Escola Municipal Vereador João Bravin Dona Adele, da cidade de Itueta, no Vale do Rio Doce. O dia do servidor da educação foi de aprendizado estratégico de prevenção a situações de risco em ambientes escolares. É a base para a gente construir a cultura de segurança nas escolas que nós tanto desejamos, além de proporcionar bem-estar e conforto para todos os nossos colaboradores e para toda a comunidade escolar. As Forças de Segurança aplicam o simulado de evacuação, rota de fuga pré-planejada, correr para evitar a exposição do corpo frente a uma pessoa armada, com algum objeto cortante ou até uma arma de fogo. Serão mais de 100 servidores capacitados com técnicas preventivas para incêndio, inundação, invasão de pessoa armada nas escolas. É com muita alegria que a Defesa Civil, em parceria com os demais órgãos de segurança pública, em especial a Prefeitura do município de Itueta e a Secretaria de Educação, que realizamos essa capacitação para mais de 100 servidores. Garantir que funcionários e professores estejam preparados em casos de desastres naturais ou situações de emergência, buscando o controle da situação. Foram efetuadas várias dicas de autoproteção para os profissionais da educação, sendo repassadas a eles situações de evacuação, no caso de incêndio, no ambiente escolar, e também dicas de autoproteção, no caso de invasão de indivíduos armados no ambiente escolar. Com o tema medidas e protocolos de segurança para evitar ações criminosas, professores e auxiliares tiveram a oportunidade de aprender com quem trabalha na área de segurança e também adquirir mais tranquilidade para executar o serviço diário. Plano de evacuação das escolas, capacitação dos licenciais, diretorias, para que o sistema de prevenção e a cultura de autoproteção estejam sempre em dia aqui no município de Itueta. A parceria entre as instituições para a implementação de medidas preventivas está sendo realizada em todo o estado. Onde é repassado ações de prevenção e mitigação para desastres, sejam naturais, humanos ou tecnológicos. Também nas ações são apresentados um plano de evacuação para poder tornar mais eficiente e eficaz um esvaziamento de escolas em diversos tipos de situações, incluindo a situação de agressores armados, que tem colocado medo em pais, professores e alunos de colégios de toda a rede pública de ensino. O treinamento é bem-vindo, já basta de tormento, de ameaças, que tudo vá bem com as nossas escolas.